Porque o culto verdadeiramente começa lá, lá é a primeira igreja Então Deus começa a plantar nessa caça torástica aqui ó Que aonde tem adorador não é se trata de um salão com ventilador, relógio e som não Mas é onde você dorme, é onde você deita, é onde você senta, se apegou É onde você habitua, é onde você chora Deixa eu melhorar pra você entender rapaz Você acredita que vim pra igreja, vai resolver teu problema, vai Mas o culto começa na tua casa Deixa eu ver quem tem presença em casa Deixa eu ver quem tem presença em casa Se teu irmão não quer adorar, porque ele não tem presença lá Se o teu irmão não quer adorar, porque ele não tem presença em casa Fala pra mim quem é que tem presença em casa Quem tem presença em casa, adora, vindo pra cá Não precisa esperar o pagona pregar Não precisa esperar o creito pregar Não precisa esperar o cantor Everaldo pregar Não precisa esperar ninguém não vai pregar não A presença já tá vindo com ele A presença já tá vindo com ele Joga a mão lá em cima Arranque esse glória da garganta Fala pro diabo, você tem presença em A presença já tá vindo com ele A presença já tá vindo com ele Obrigado.